Isopro Definition da Profit. Será que é bom? Será que não é? Como tomar? Pra que que serve? Aonde comprar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno de treinamento de dieta e suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera! Isopro Definition da Profit, a Whey Isolado. É muito interessante galera, porque além da proteína do soro do leite, ele também tem a proteína da soja. As duas proteínas isoladas, aquela proteína que tem uma rápida absorção, uma pureza melhor e já começa a sentir-se muscular a hora que você utiliza. E lembrando galera, Isopro Definition tem matéria-prima importada, como vocês podem ver até o selinho aqui dos Estados Unidos. Então isso faz com que é uma pureza muito melhor, a proteína de altíssima qualidade. Agora vamos dar uma analisada na quantidade de proteína, carboidrato, tudo que tem nele pra saber se realmente é bom ou não é. Numa porção de 30 gramas, que é um medidor que vem dentro dele mesmo, que é a porção que você vai utilizar, mas eu já falo mais como você tomar. Tem 26,7 gramas de proteína, que é uma quantidade realmente significativa. 2 gramas de carboidratos, como eu já falei em outros vídeos também, mesmo se for um whey hidrolisado, isolado, ele tem carboidrato, até melhora um pouquinho a absorção dele. O que vai diferenciar um whey isolado do hidrolisado, um concentrado, é a absorção dele. E o isolado tem uma absorção muito rápida e tem uma quantidade minúscula aqui de carboidrato, 2 gramas de carboidrato aí, não vai fazer diferença nenhuma e vai até melhorar a sua absorção. Tem também 5 gramas de BCAAs e 5,3 gramas de glutamina. É difícil você encontrar essa quantidade de BCAAs e glutamina num whey protein. Então você já vai ter uma quantidade muito boa de BCAAs, glutamina, que ajuda também na recuperação muscular, melhora até a qualidade do seu treino. A glutamina melhora a sua imunidade, aumenta a sua imunidade, você não fica doente tão facilmente, também ajuda na síntese muscular. Tem nos sabores de chocolate ao leite, morango, cookies e creme e baunilha. Eu estou utilizando de cookies e creme e também de chocolate ao leite, eles são muito saborosos, tem um sabor muito bom. Então você que não gosta muito de whey protein, do sabor, eles são muito bons. Você pode comprar na opção de 907 gramas, que é esse que eu estou utilizando e também tem na versão de 1,8 quilos. Então resumindo galera, Isopro Definition é muito bom, dá pra você utilizar aí no seu dia a dia, no seu pós treino, tem matéria-prima importada. A Profit é uma das melhores empresas aí do mercado no segmento, então realmente vale muito a pena. E como utilizar o Isopro Definition? Você pode utilizar como pós treino, é a hora que você precisa de proteína, ela que vai fazer a recuperação muscular e quanto mais rápido for, melhor. E o Isopro Definition, proteína isolada, a absorção é muito rápida e já vai começar a fazer essa recuperação muscular. E você também pode utilizar durante o dia, pra bater a quantidade de proteína que você precisa e talvez não consiga por meio dos alimentos. Como eu falei, essa quantidade de proteína, de BCAA, de glutamina que tem é por 3 colheres de sopa ou 1 scoop, que já vai vir dentro do produto. Você pode tomar essa quantidade junto com 250 ml de água, você também pode tomar com leite desnatado, mas eu recomendo você tomar com água, porque a absorção fica muito melhor. E lembrando galera, na hora de comprar, tome cuidado pra não comprar nada falsificado e de um lugar que não seja confiável. Então eu vou deixar aí na descrição o link oficial da Profit, pra você comprar o produto original de qualidade e realmente receber o que você pediu. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar aí nos comentários todas as suas dúvidas, me conta aí se você tá tomando, se você tá gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like pra ajudar aí. Valeu, até a próxima, fui!